Eu e essa dona se completa Quinta-feira tá marcado, aqui no quinto andar Quinhentos e nove, porta aberta, é só entrar Que eu tô sempre te esperando, já tracei o plano Pura safadeza, clima de tesão rolando Não tem ar-condicionado, mas tem ventilador Só não sei se vai servir pra apagar nosso calor Esquece o mundo lá fora, pra que se preocupar Vamos viver o agora, desliga o celular Tá na maldade que eu sei, nós dois junto é tipo fora da lei Se tô com você eu tô bem, se forem falar de nós o que que tem? A gente não presta, acho que é por isso que nós se completa A gente não presta, minha sugestão não se completa Nós dois junto não presta, quando ela me atiça nosso amor manda na festa Eu e essas dona se completam, nós dois junto não presta Melhor no escondido, pra amanhã não dar conversa E é bem melhor no escondido, provoca seu instinto Decifra sua boca e mostra pro que é que eu sivo Bem mais do que testado, meu plano é infalível Mistura eu e você e esse seu corpo irresistindo E me atiça no olhar, tipo chave de cadeia Não deixa de rebolar, quando bate os cara preto Olha onde ela vem parar, querendo virar minha dona Diz que ia nocautear, derrubei ela na lona Não é de ver que se completa, esse ciclo vicioso A cada vez que eu te uso, juro que sinto que é bem mais gostoso E me lembro de cada flash, das fica no zolê Mas hoje é no escondido, deixa o quinto andar tremer Eu e essa dona se completam, nós dois junto não presta Quando ela me atiça, nosso amor manda na festa Eu e essa dona se completa, nós dois junto não presta Melhor no escondido, pra amanhã não dar conversa E é bem melhor no escondido E é bem melhor no escondido Salve e dá, tamo junto porra